Bom dia a todos, quero dizer que é uma grande alegria e uma satisfação estar aqui vendo e revendo amigos e fazendo novos amigos, que esses eventos sempre nos proporcionam essa alegria. Agradecer à comissão organizadora pelo convite e esperar que nós estejamos à altura do tema proposto, que como vocês viram, a princípio até me surpreendeu. Eu falei, falar a respeito desta coisa toda aí, parece que nós vamos aqui abrir a tábua da salvação, com os 10 mandamentos, e o perito vai sair daqui agora sabendo qual lombalgia é justificante da incapacidade ou não. Fora essa digressão, eu acho que o tema realmente foi pertinente e este enfoque principal, em termos de aptidão e incapacidade, vai nos levar a refletir nos conceitos de incapacidade e de aptidão. Nós podemos apresentar, está comigo ou não? Desconta do meu tempo. Mandaram de lá, mandaram de lá, por mim, em todo caso eu tenho aqui a primeira do, primeira aqui do pendrive. Parece que a comunicação virtual acaba atrapalhando um pouco a nossa vida. Mas, como eu estava dizendo, a questão aptidão ou incapacidade, que aqui está muito colocado, colocado mais ou menos como dividindo o papel do médico do trabalho com o médico perito, né? Médico do trabalho avaliando a aptidão de um trabalhador, de um candidato a emprego, e o médico do perito avaliando a inaptidão deste mesmo trabalhador perante uma determinada situação. Se nós extrairmos do contexto do profissional que está ali na frente daquele indivíduo, nós vamos chegar a uma conclusão de que as duas coisas são a mesma coisa. Aptidão ou incapacidade são dois termos a designar uma funcionalidade do indivíduo. E aí nós nos reportamos, como é o início da minha apresentação, aos conceitos de capacidade e incapacidade, disability, colocados pela classificação internacional de funcionalidades, cujo principal objetivo é nos oferecer ferramentas para que nós avaliemos a funcionalidade de um indivíduo. E aí, se nós estivermos do lado do médico do trabalho, estaremos avaliando esta funcionalidade em relação às exigências de um determinado trabalho. E se nós estivermos na perícia avaliando a necessidade do afastamento do trabalho, da mesma maneira, estaremos avaliando esse indivíduo conforme a sua funcionalidade ou não funcionalidade em relação às exigências daquele trabalho. Então, vamos lá. Face a essa amplitude do tema, é importante que nós nos reflitamos em contextualizar. Patologias crônicas degenerativas. O que será que se entende como patologia crônica degenerativa? Nós vamos depois simplificar isso, fugir um pouquinho do contexto do tema, com o professor que o professor Nuno pode, eu acho que eu também posso, né? E nos referirmos a essas patologias dentro de uma situação. Basicamente, doenças articulares. E a articulação é osso, cartilagem e sinóvia. Aí nós estamos mais já situados. Aptidão e incapacidade, como eu falei, já dando a introdução, nos referindo à questão incapacidade como um grande, grande rol de funcionalidades, né? E eu, aqueles que ainda não tiveram o cuidado de se aprofundar e ler atentamente a classificação internacional de funcionalidades, principalmente o seu dispositivo inicial, o façam. Porque nós devemos abrir o nosso horizonte quando se fala em avaliação da incapacidade ou da funcionalidade do indivíduo, né? Aptidão nada mais é do que conseguir o desempenho satisfatório em alguma atividade de trabalho, ou da vida diária mesmo, né? A funcionalidade. E incapacidade seria não se conseguir compensar alguma debilidade que não permite, assim, a realização de um determinado trabalho ou de uma determinada atividade. O trabalho exige mais do que a funcionalidade possível daquele indivíduo. E daí? Doença degenerativa. Por que será que esse tema entrou dentro da programação do Congresso, né? Uma das coisas que me ocorreu foi de que, lá na Lei 8213 do INSS, né? No artigo 20, onde fala de acidente de trabalho e doenças do trabalho, existem quatro situações que são exclusivas de doenças da questão acidente do trabalho. Aquelas condições não dão direito a benefícios acidentários. E uma delas é doença degenerativa. Ponto. Fica a nosso critério entender que, de acho, é esta doença degenerativa para este fim de doença do trabalho. E aí, na minha vida profissional, já de alguns anos na perícia, e da minha experiência na perícia previdenciária, o que a gente nota é que o perito simplifica muito o raciocínio. E quando tem alguma indicação de que algum problema possa ter uma origem degenerativa, já se exclui, como doença ocupacional, a priori. Por conta da lei. Ora, lei não é medicina. Então, eu sempre fui contra aquelas, aqueles colocações de exclusão. Mas, talvez tenha sido por isso que alguns colegas pediram que se colocasse esse tema. Vamos lá, um pouquinho mais rápido agora. Me pergunto quais seriam os causos, as causas de degeneração do nosso organismo, do nosso sistema osteoarticular. A primeira que eu vejo é o envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer. E todo mundo vai degenerar seus tecidos e suas estruturas. Algumas situações constitucionais, como obesidade e a estatura, a raça tem, raças tem tendências à degeneração maior. Gigantes, por exemplo, tem tendências. Situações biológicas, que no meu entender são as mais significativas. Doenças. Doenças inflamatórias. Artrite reumatoide causa a degeneração importantíssima de articulações. Deficiências nutricionais, raquitismo e outras situações. As questões genéticas, existem algumas alterações que facilitam as degenerações. Hábitos de vida. Sedentarismo, alimentação, postura, tabagismo é uma grande causa de degeneração articular, osteoarticular. E até o uso normal e a sobrecarga de estruturas nos esportes, em hobbies, trabalho. Não é só o trabalho, gente, que causa a degeneração. A nossa vida é degenerativa até que nós terminamos numa condição de repouso. Então, muito cuidado com o conceito de doença degenerativa e, principalmente, com exclusões por um texto legal, por um artigo legal. Simplificando como se medir a capacidade ou a incapacidade porque existe incapacidade em doenças osteoarticulares desta natureza. Basicamente, por dor, e aqui nós vamos ter que nos reportar a avaliação pericial da dor e não da doença básica, ou por restrição da mobilidade e da funcionalidade, rigidez, posição viciosa, etc., etc., diminuição de força. Essas são as significâncias que podem gerar a incapacidade em um determinado contexto. A incapacidade, então, acontece tanto por circunstâncias da doença, dor e redução funcional, mas também por fatores contextuais. Cada vez mais nós temos que estar atentos para essa mudança de visão em termos de incapacidade, principalmente nas perícias administrativas e previdenciárias. A questão biotipo-trabalho. Eu costumo dizer que tamanho único é aquele que não serve para ninguém. Nós somos pessoas de biotipo diferente, estatura diferente. Se nós temos aqui no Nordeste, predomina uma estatura menor. Se, de repente, nós tivermos máquinas tratores ou tratores ou coisas que sejam feitas para o tamanho único de 1,75m do homem, vai haver problema de postura, de sobrecarga de algumas situações. Algumas exigências específicas do trabalho. Tem trabalhos que exigem algum movimento ou alguma posição que sobrecarrega determinada estrutura articular. e também pelos fatores ambientais, os contextuais da classificação internacional de funcionalidade, que podem funcionar como facilitadores ou barreiras, e que nós não podemos deixar de considerar. Um trabalhador pode ser considerado inapto para o trabalho, porque ele não consegue chegar no lugar de trabalho. Ele teria condição até de desenvolver, mas ele não tem a acessibilidade. E aí, o que o médico do trabalho vai dizer? Que ele é incapaz? Se ele é inapto? Então, estas coisas, nós temos que começar a encontrar os nossos protocolos e as nossas avaliações. A acessibilidade dos serviços de saúde e tratamento. Parece, assim, uma coisa bem de campanha política, né? Mas, se o trabalhador não tem condição de ter acesso a uma artroscopia, por exemplo, o problema se reflete na capacidade. Então, são situações que não dependem só da doença, né? Então, assim, como nós não temos tempo para discorrer sobre doenças em particular, eu resolvi que nós devemos fazer um ampaçã nas principais estruturas e, principalmente, tentar quebrar alguns mitos, alguns paradigmas que acabam sendo tomados pelo perito no dia a dia como uma verdade e que acaba atrapalhando a nossa avaliação. Coluna vertebral é uma estrutura de extrema complexidade anatômica e biomecânica. É responsável pelo maior número de consultas médicas na área de ortopedia. é a principal geradora de queixas na avaliação pericial, principalmente na avaliação pericial de servidores e de trabalhadores em geral. E é a maior causa de afastamentos de trabalho no mundo. Embora com variações de país a país, mas é ainda uma das grandes causas de incapacidade. Aplicando os achados de anatomia e fisiologia, nós vamos passar a falar agora de algumas coisas que têm que ser interpretadas com muito cuidado numa perícia. O disco intervertebral tem variação, sofre variação diária na sua altura. É um mecanismo normal de hidratação e desidratação do disco que faz a nutrição. O disco é avascular. Então, vejam, se depois de uma jornada de trabalho, enquanto o trabalhador trabalha em pé, ou basicamente em pé, nós temos uma redução de 16% a 21% na altura desses discos. Aí eu lhes pergunto, esta ressonância que me está sendo apresentada foi tomada no início da jornada ou no final do dia? Porque lá na ressonância só vem redução do tamanho do disco L3, L4, L4, L5. Cuidado com os achados de exames complementares para avaliação de capacidade ou incapacidade em doenças da coluna. Depois que nós dormimos de manhã cedo, 25% a mais no sinal do disco. O disco está mais saudável pela manhã. E aí a gente questiona, qual é o real significado patológico dos exames complementares em relação à coluna? Já vimos que o disco intervertebral diminuído pode ser fisiológico. Então, não carimbemos nenhum laudo de exame complementar como indicador de incapacidade. Protrusões e hérnias discais, idem. Grande parte da população assintomática tem protrusão discal, tem hérnia discal, inclusive, sem sintoma nenhum. Não tem relação comprovada com a dor. A costela cervical, T2 hipoplásica ou a cunhada, que às vezes vem como fratura nos laudos de raio-x, principalmente. A sacralização de L5, 5% da população geral tem isso. A lombarização de S1, idem. As tais megapófises transversas, L4 e L5, espina bífida oculta. 24% da população apresentam esse achado. Então, vejam, isto não tem relação comprovada. Não quer dizer que não possa ser causa de dor. Cabe nós não idealizarmos o laudo do exame complementar e avaliarmos isso em relação à clínica e ao caso que se nos apresenta. O raio-x de coluna é alterado em 46% dos pacientes assintomáticos. Isso é dado científico, trabalho de avaliação científica. Não tem relação comprovada com a dor, a lordose lombar, a vértebra de transição, estreitamento discal, sinal do vácuo que são achados que aparecem na ressonância magnética e nem os teófitos em garra. Só... Gente, não quer dizer que isto não seja doença degenerativa e que não haja incapacidade. Só nós não temos que tomar este laudo como afirmador da nossa avaliação de incapacidade. O exame de eletroneuromiografia tem uma baixa especificidade e um alto índice de falsos positivos. Então, cuidado também com a interpretação desses exames, a máxima de que a clínica é soberana e que nós temos que entender e avaliar nossos periciados, periciandos, é ainda o que manda a regra. Por que isto, às vezes, não funciona? Para lembrar que é para tomar uma água, será? Ressonância. Há normalidades em 57% das pessoas com mais de 60 anos, sendo que 21% dessas têm, inclusive, estenose de canal. Coluna cervical, alterações discais em pacientes assintomáticos, 14% dos pacientes abaixo de 40 anos e 28% dos acima de 40 anos têm alterações. A degeneração discal aparece em 60% dos pacientes assintomáticos com mais de 60 anos e agora com o aumento da idade para o afastamento definitivo do trabalho pela aposentadoria, nós temos cada vez mais trabalhadores com mais de 60 anos. hérnia discal está presente em pacientes assintomáticos 36% acima dos 60 anos. Aqui a questão das facetas articulares, para dizer que as vértebras torácicas permitem um movimento combinado, predominando rotação. As lombares, a flexo-extensão, alguma lateralização. e não a rotação. As cervicais altas é que fazem a rotação do pescoço, as cervicais baixas fazem a flexo-extensão. Então, ninguém fica com o pescoço duro, sem poder rodar, se fizer uma artrodese, por exemplo, de primeira ou segunda vértebra, de terceira ou quarta vértebra cervical. Dos segmentos lombares, não há por que perder completamente a flexão de toda a coluna e nem da rotação. A sifo-escoliose raramente é causa de dor, a não ser nos casos ou muito graves, com ângulo maior de 60%, 80%, ou quando aconteça espasmo para a vertebral, porque a sifo-escoliose é realmente muito intensa. Uma verdade, 80% das pessoas apresentarão dor lombar em algum momento da vida. Várias delas, mais vezes. 40% dessas, a queixa é ciática, inclusive. E a causa é desconhecida em quase 80% dos homens e em quase 90% das mulheres. A principal causa de limitação do trabalho em pessoas a partir dos 45 anos, a incidência maior, isso nos interessa, em trabalhos com levantamento repetitivo de altas cargas e com trabalhos em britadeiras pneumáticas e operação de veículos, máquinas e veículos. Então, vejam, é um indicativo de que realmente este trabalho pode estar gerando uma alteração incapacitante. Fatores com relação comprovada, o tabagismo, principalmente em pessoas com menos de 45 anos, o estresse, a ansiedade e a depressão e a gestação. Relação duvidosa com a lombalgia, obesidade e escoliose. Opa. 80% das pessoas com dor lombar não tem limitação, dor lombar crônica, não tem limitação para as atividades diárias e menos de 4% dessa referiram importante limitação para o trabalho. Então, vejam, ter lombalgia crônica não significa estar incapaz naquele momento. Discopatias, vamos passar rapidamente, porque o tempo já está indo. Mais prevalente em homens, a hérnia discal tem evolução favorável na grande maioria dos casos. A indicação cirúrgica é minoria absoluta em todos os estudos. Ela tem indicação, basicamente, quando houver mielopatia cervical e síndrome de caldequina. Se for bem indicada, tem até 97% de bons resultados, mas 30% persiste com lombalgia. E aí nós temos que pensar no ganho secundário. A persistência de ciática, depois da cirurgia, sugere síndrome pós-laminectomia. Fatores com relação comprovada com a discopatia cervical, o levantamento frequente de grandes cargas e o fumo. Sem relação comprovada, aqui nós temos trabalhos com aparelhos vibratórios diferentes da lombar. Dirigir veículo, ficar sentado muito tempo. Então, funcionário público que trabalha sentado, a gente tem que tomar cuidado com a relação com o problema cervical dele. Só para conhecimento, os critérios de Vadel, muito contestáveis e contestados, que são sinais e sintomas, em que se conceitua que, três desses existindo, existe uma alta probabilidade de a dor não ser orgânica. Isso não é absoluto. Por favor, tenhamos cuidado com essas situações. O ombro, que é a segunda estrutura, também é complexo. É a segunda causa de incapacidade das patologias articulares. Começa-se a perícia pela inspeção no despiro ou vestir. As patologias de ombro causam restrição, mas não impedem o vestir e o despiro. E a avaliação deve ser baseada no contexto. Isso é uma dicasinha importante. A questão da atrofia, do hipotrofismo muscular. Ela inicia e pode ser perceptível em até 15 dias de desuso, quando houver comprometimento neurológico. E é improvável não haver atrofia muscular após dois a três meses de desuso ou redução de uso. Então, aquelas histórias de que há seis meses está afastado e não mexe o braço, não se comprova com a questão da atrofia do ombro. Mais dois. Dois slides. Dois slides. Joelho. Só especificando que várias pessoas também têm problemas de joelho. Os sintomas podem ser deslibrandos à incapacitante. A causa também é desconhecida, pode ser progressiva. Muitas vezes precipitado por transtorno traumático. E os sinais clínicos e achados de exame também podem não ser correlatos. A classificação de artrose de joelho, pré-artrose, artrose inicial, instabilidade e artrose grave. Os dois itens nos permitem caracterizar uma incapacidade mais prolongada numa situação. O que eu queria mostrar é a questão da prótese de quadril e a prótese de joelho. Mas até a máquina está me complicando. Aqui. A coxa-artrose, a principal causa da incapacidade é a restrição da mobilidade. Que é ou pela dor, espasmo reflexo, ou por um bloqueio mecânico. Se for pela dor, regride e nos permite dizer que a incapacidade é temporária. Se for pela restrição por bloqueio mecânico, nos dá a indicação de uma incapacidade mais evidente. Amplitude de flexão do quadril menor do que 90 graus, acarreta limitação importante para subir escada e principalmente para se agachar. Prótese de quadril, não se recomenda retorno a atividades que exijam agachamento ou levantamento de peso pelo perigo de luxação. A vida útil da prótese é em torno de 15 anos e uma atenção porque uma cirurgia de revisão e retroca tem maior morbidade e maior restrição funcional e, portanto, indica incapacidade. Aqui mais uma repetição dos paradigmas da CIF, que nós temos que dar uma olhada. E aqui um convite para que vocês não deixem de visitar Curitiba, mesmo no inverno e, aliás, mais no inverno. Agora eles já me cortaram aqui, ó. Muito obrigado. Depois a gente pode, se sobrar um tempinho, a gente pode conversar a respeito da...